A questão também de segurar jogadores que querem sair, acho que, por exemplo, o Palmeiras errou em não liberar o Gomes, talvez, no ano passado, com a proposta do Alnácer, era uma excelente proposta, com o valor que você traria outro zagueiro, e acho que o zagueiro é a posição mais fácil, entre aspas, de se substituir no futebol. Enfim, o Gomes é o exemplo que ficou mais claro, porque a gente passou por toda aquela novela, mas jogadores que tiverem propostas muito acima da média de uma Arábia da vida, acho que não tem mais o porquê segurar. Eu imagino o quanto deve ser difícil para o Abel abrir mão de quem foi campeão com ele, existe um senso de gratidão, existe também um senso de confiança por parte do Abel, porque foram jogadores que trilharam todos os caminhos nas trincheiras com ele, mas existe um momento em que é necessária a separação, e aí não é só uma questão de idade ou performa técnica, é uma questão de novos ares, oxigenar, buscar gente que ainda não venceu, que está sedento para vencer pela primeira vez, acho que isso também faz diferença, o próprio Guardiola fala muito disso, e enfim, é um dos treinadores mais citados pelo Abel em entrevistas, e acho que tem essa questão, acho que como você bem falou, Paulista infelizmente é pouca coisa para o Palmeiras, e acho que isso, e aí eu vi muita gente falando, ah, o Paulista agora é pouca coisa, mas há 10 anos atrás o Palmeiras sonhava em ganhar pelo menos um Paulista, sim, há 10 anos atrás era outra perspectiva, vai perguntar para o torcedor do Real Madrid... Há 10 anos atrás não tinha essa pressão que tem agora para, porra, tem que ganhar Libertadores, tem que ganhar a Copa do Brasil, a pressão era, pelo amor de Deus, não vamos ter um time tão inútil para pelo menos ano que vem disputar alguma Copa, para pelo menos disputar uma Série A, mas felizmente mudou essa perspectiva, exatamente, porque não quer mais volte essa perspectiva, porque ela não condiz com o tamanho do Palmeiras, então, óbvio que, porra, num passado, desculpa te cortar, filho, num passado, porra, ah, pô, legal, ganhamos um Paulista, e esse ano é pouco, é um Paulista, sim, porque felizmente mudou o que acontece dentro do Palmeiras, e felizmente voltou a ser aquilo que jamais deveria ter acontecido diferente, porque o Palmeiras está ali em cima, não é para nunca mais o Palmeiras ter dificuldade de, porra, disputar qualquer coisa, é para o Palmeiras se manter no lugar de Palmeiras, se manter sempre entre os principais, se manter sempre entre os melhores times, que é o que vem acontecendo, e é o que vai acontecer esse ano, independentemente do que foram as duas Copas, né, a Copa do Brasil e a Libertadores, o Palmeiras segue ainda como um dos favoritos, mais um título brasileiro, não é uma garantia que vai ganhar sendo um dos favoritos, mas, cara, hoje ganhar só um Paulista ficou pouco, porque, cara, felizmente o Palmeiras voltou a ser um dos principais, se não o principal time do futebol brasileiro, graças a Deus. E outra, se você perguntar para o torcedor, o Palmeiras também, o Palmeiras tem que entender, né, ele já não está mais no patamar de ser feliz com o Paulista, óbvio, não vai ganhar sempre, mas o torcedor do Real Madrid não fica contente quando o time dele ganha só uma Copa do Rio, não, ele quer o Campeonato Nacional, ele quer a Champions League, e é assim que tem que ser, senão você volta à mediocridade, onde, enfim, qualquer coisa que seja uma classificação para Libertadores e um não rebaixamento está bom, e aí, enfim, e aí você volta a ser um medíocre, eu acho que o Palmeiras não pode nunca voltar a esse tipo de pensamento. Óbvio, a gente falou aqui que não vai ser campeão sempre, que não vai, enfim, que muitas coisas estão erradas, não é esse caos todo que querem plantar, mas eu concordo com o torcedor que tem direito à cobrança, e aí discordo do Abel quando ele tenta segregar a torcida, quando ele tenta dividir a torcida em dois públicos, por mais que eu não concorde com o caos que alguns torcedores plantam, cara, ele é o torcedor, ele é passional, ele tem total direito de se sentir assim, ele tem o total direito de se expressar assim, e o treinador do Palmeiras não pode falar que existem dois tipos de torcedor, de torcedor, ou que só um tipo de torcedor é torcedor, isso é muito injusto, muito injusto, e até desrespeitoso com a história do Palmeiras, porque no Allianz Parque cabem 40 mil torcedores, o Palmeiras tem uma torcida de milhões pelo Brasil inteiro, e desses milhões alguns não podem estar presente no Allianz Parque, mesmo assim tem o direito de ser ouvido através das redes sociais. E alguns que moram na beira do estádio não conseguem estar dentro do estádio, porque não tem como marcar sempre com aquilo que hoje, infelizmente, o clube quer do seu dinheiro.